Se você ainda não é inscrito no canal, ativa o sininho, se inscreve, compartilha o canal nas suas redes sociais para não perder nenhum vídeo, tamo junto e bora pro vídeo Salve galerinha, tranquilo, então estamos com mais um vídeo aqui, to banido ainda do 5M até o dia 21, é o dia que eu vou reabrir meu servidor Lembrando aí, então o link do servidor do Discord do servidor, caralho, o link do Discord do servidor está na descrição E quem quiser entrar para aguardar, dia 21 eu sou desbanido, então vou abrir só quando eu for desbanido, tranquilo Então o atleta é por entrevista, é bem facilzinho, entendeu? A gente vai reagir em vídeos de GTA RP 5, GTA 5 RP, né? Anti-RP e outras paradas aí, se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, a gente grava mais, entendeu? Então comente que é muito importante, se você não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e comenta que é muito importante eu saber se vocês estão gostando do conteúdo, entendeu? Então, bora pro vídeo, roda a vinheta! Ai, que delícia, porra! Ai, que delícia! Um nome bem legal, né? Passa esse 3.000 aí, vai! Comunicação comportada! Mãe na cabeça! 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 Cabeça! Comunicação cortada, Joe! Mãe na comunicação comportada! Vai, fica quieto! Passa esse 3.000 aí, vai! Acabei de entrar, parça, na cidade, mano! Vai, Joe! Só passa, Joe! Prefere a morte, a morte, aé! Prefere morrer, é? Do que pagar 3.000? Prefiro, prefiro! Não, você que sabe! Posso... Prefiro! Matar você e pegar no seu bolso! Vai adiantar em nada! Vai morrer, além de perder o dinheiro! Vou te passar, calma! Cara, prefere morrer, que eu passou mais 3.000 contas, tá ligado? Essa foi boa! Calma, parça! Bora, caralho! Como que eu faço, Joe? Tá tirando, Joe? Mentaliza a car... O cara tem o top demais! Mentaliza a car, menu pessoal, enviar dinheiro! O cara tem o top demais! Aí coloca a quantidade, aperta tab! 3.000 e tab! Calma aí, calma, calma, calma! Não, essas por... Foi! Ah, puta, mandei errado, calma aí! Falta mais 2.800! Onde malto o carro aí passando? Olha aí, encostou lá! Tá com arma na mão, tá com a arma, tá com a SMG! Eu tava com a SMG, velho! Vai, seus vacilão do caralho! Ah, não, 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 foi tiração isso aí, realmente foi uma putaria! O cara, tipo, com a comunicação cortada, né? E o cara chamou... Isso aconteceu comigo até num vídeo aí do canal, né? Eu abordando o cara, só que como polícia, eu abordando o cara... Aí chega lá, o cara passa um tempão esperando o amigo, enrolando, enrolando, tá ali? Que nem o cara fez, aí mandou 200, enrolando... Aí chegou... Do nada, chega um cara matando! Foi até um vídeo recente, foi, acho, 3 vídeos antes aí, se vocês olharem aí! Foi até no meu próprio servidor! O cara chegou, um tiro na minha cabeça do policial, tá ligado? Ou seja, entendeu? Não tem lógica, é um RP sujo do cara! Bani o cara, muita gente me criticou, porque eu saí do RP de polícia pra, entendeu? Entrar com o Godin pra resolver a parada. Muita gente me criticou, mas pau no seu cu! Isso é escroto! Eu vou lutear! Achei a delça, roubado! Ó, ó, primeiro, primeiro, se esse mal aqui é... Eu falei sim, eu tô gravando, eu tô gravando, você tá fudindo, sou roubado! Eu falei sim, eu tô gravando, eu tô gravando tudo, o ID 8... Mão pra cima! Mão pra cima e vai pra... Vai lá, vai lá, mata! Mata, vai lá! Eu não entendi. Sorte! Cadê o Gilmar? Parabéns, meu parceiro! Parabéns! Vai ganhar uma passagem cubana! O foda de você ser dono de cidade é isso, ser dono de servidor. Porque, mano, é incrível! Um bando de mongoloide que tudo aí... Tem alguma besteirinha dentro do RP, coisa que pode ser resolvida, fazer o RP depois resolve. Não, os caras travam o RP, quebra tudo. Aí fica, vou chamar o dono comigo aí. Chama a Aveline, chama a Aveline, chama o prefeito, chama... Pô, isso é ridículo, tá? Acaba o RP, mano. É simples, acaba o RP e resolve a parada lá no RP. Entendeu? Basicamente simples isso. Isso é nojento, cara. Por isso que é ruim você ter servidor. Entendeu? O meu servidor... Aí chega 35 pessoas online com white list. Tudo de boa, tá ligado? Pá! Mas o que vai descendo as pessoas, vai caindo as pessoas por causa dessas merda aí. Entendeu? Essas anti-RP os caras fazem. Tudo bem que eu tenho vídeos fazendo anti-RP, mas é tipo, eu entro só pra zoar mesmo no servidor e pá. Mas quando você entra no servidor, mano, como esses caras... Esse cara entrou no servidor, não foi pra zoar, foi pra fazer RP. Entendeu? Então o cara vai fazer RP, faz umas merda dessas, entendeu? Como na outra do vídeo também que passou aí. Não tem lógica, mano. Você jogar RP pra fazer uma merda dessa, tá ligado? Não é MTA. MTA é uma bagunça. GTA e RP, não. Tá, tenta aí, ué. Tem algum lugar específico pra nós ir? Por que é que o Cyclops falou? Para isso, Rolf. Tô entrando no server. Tá demais. Certo aí, por favor. Eu tô gravando. Também tô, irmão. O cara deu combate logo aqui, mano. Ai, que... Eu nasci. Era... O personagem aí. Era pra mim ter... O Samu abandonaram tudo. Ah lá, velho. Ah lá, velho. Nova vida, nova vida. Só que tu tava me matando. Isso, mata, mata. Vai, mata, mata, mata. Vai lá, seu otário. Vou desconectar aqui também, seu otário. Vai lá, grava aí, grava. Grava. Quem fez um anti-RP aqui é você. Eu gravei tudo. Olha lá no nosso Discord lá, Matoqueiro. Alô? De novo? O cara que porra é essa? Onde eu morro, hein? Eu revivi aqui. É nova vida. É nova vida. É nova vida. Vai lá, vai. Você vai reviver só quando for pra prefeitura. No início, você tá detido, o Samu não chegou. Você fica quieto, que tá sendo filmado, porra. Tu tá me arrastando, cara. Tu tá me arrastando. Tu tá me arrastando. Como que eu vou reviver lá? Não tem como. Pra reviver é cinco minutos. Não passou cinco minutos, porra. Cara famoso. O BRKK tomando banho. Vamos lá. Vai, sai fora, mano. Tá maluco da... Ai, caralho. Vai, sai fora, mano. Tá maluco da... Ai, caralho. Tá maluco da... Tá atirando, mano. Tá atirando. Acabei conversando com essa porra hoje. Vai tomando seu... Quem não chegou polícia? Quem não chegou polícia? Tá em choque, porra. Vindo gritar pra cá de maluco? Tá doido? Vamos fazer assim. Vai pro meio da puta que te maliu. Qualquer servidor que eu for, o bagulho vai ficar louco. Ué, vai mesmo. Porque você é um dera que não sabe fazer porra. Tá falando que ele tá pagando tudo. Eu vou criticar aqui na hora do ADM também, que eu também às vezes me azul dessa forma, tá ligado? Às vezes você conversar uma parada numa reunião, fazer uma reunião com os players. Aí você faz uma reunião. Não faz isso. Não faz isso, não pode isso. Quando é meia hora depois, os caras tá lá fazendo a merda que vocês que não eram pra fazer, tá ligado? É muito fodido. Seu merda, seu merda, seu... Eu não sei o contexto aqui, entendeu? Coça, lixo, lixo, você é um lixo, doente. Aprenda a ser um índio, só porque cresceu um pouquinho. E aí, moleque, eu não fiz porra nenhuma aqui, moleque. Você é um merda. Eu não fiz porra nenhuma, você é maluco, moleque. Você é maluco, você é surtado, seu doente. Você é um lixo, tá ligado? Aprenda a ser um... Não, você vai esperar mesmo. Não, você vai esperar mesmo. Você vai esperar mesmo. O que a gente fez aqui? O que a gente fez? Tá eu, teu irmão de moleque aqui, você veio me xingar? Vem aqui roubar a PM ainda, doente. PM, velho? O bagulho é... Vem chorar pra mim ainda, falar que o arp dos outros é ruim. Você é um merda, moleque. A nossa pistola que eu vim pegar de volta, não foi roubar a PM não, vacilão. Você é um bosta, tá ligado? Você é um bosta. Vira homem antes. Vira homem. Você é comédia. Talarico, caralho. Talarico, moleque. Tu tá falando que eu quis pegar tua mulher? Talarico, cara. Mega. Talarico, caralho. Talarico, moleque. Tu tá falando que eu quis pegar tua mulher? Caralho, não é possível, mano. Não é possível que ele tá metendo uma dessas. Entra no carro preto aqui, rápido. Entra no carro preto aqui. Desbloquei o carro. Desbloquei o carro. Não, isso daí não pode. Isso daí é anti-RP, não pode. Bora, mermão. Desbloquei essa porra. Nossa. Que que é anti-RP, mano? Que que é anti-RP? Que que é anti-RP, mano? Não, desbloquei essa porra. Que que é anti-RP? Como é que é anti-RP? Você, quando vai assaltar um cara na vida real, e o cara não pode não destrancar o carro, como é que o cara roubar carro, tá ligado? É anti-RP. Nossa, o cara quebrou. É isso que é fudido, entendeu? O cara quebrou total o RP. Ao invés de esperar o RP acontecer, beleza. Grava a parada, se possível. Tal, mostra pro ADM depois. Mas você quebrar o RP assim, mano. Entendeu? Ih, não é anti-RP não, velho. Você for só. Tudo bem, é anti-RP você fazer o cara ir no banco, né? Fazer o cara sacar todo o dinheiro dele, isso é anti-RP, beleza. Agora o cara abrir a porra do carro, pelo amor de Deus, velho. Pega a chave no RP, né? Bora, velho. Bora, tiozão. Fora do RP, é só apertar ele e acabou, mano. Que que é anti-RP, mano? Que que é o carro? Eu já matava logo, velho. Foda-se. Desbloquei o carro aqui. Não, desbloquei o carro aqui primeiro, velho. Não pode fazer isso, vocês não lerem as regras da cidade, não. Meu amigo que é uma nessa porra que é nóis da você, não. Abra essa porra aqui. Não pode. Você tá ligando o último, velho? Mata, porra, mata, velho. Cara, filho da puta, eu tô indo fazer isso aí. Não vai, vem e eu meto a roda, velho. Cara, vem e eu meto isso, cara. Foda, foda, foda esses cara. Sei não, o que que é aí? Vocês sabem o que é? Eu já tinha fodei um cara desse, pô. Isso é o que é a RP, não. Entra Santos, seu gordo. Ah, pelo amor de Deus, velho. Não pode desbloquear o carro. Não, isso aí... Ele tá fazendo um sentimento. Vai, encosta aí. Vai, encosta aí. Vai, encosta aí. Perdeu, cara. Ué, o cara só dando com a viatura do lado ali. Caralho, bolo, caralho. Ele tem um idiota. Nossa. Ô, cara. O que é o seu policial? O que é o seu policial? O que é o seu policial? Esse cara tá armado aqui. Esse cara do carro é o que? Ele é o que? Ele é polícia civil. Porque esse cara derrapou o pneu, né? Na frente da polícia. Ainda vai com uma bosta Deu um coruma. Por isso que eu não gosto de botar esse carro. Pra VIP nem nada, tá ligado? Porque esse cara gosta de forçar. Sabe que vai tentar tiro pra caralho. É, o cara é apenas um retardado, tá ligado? Enfim, galera. O vídeo foi esse aí. Só pra não deixar o canal parado aí. Reagindo anti-RP. Quer que reaja a outro tipo de vídeo, sei lá. Ou mais vídeos de RP. Entendeu? Entendeu? Então deixa o like aí. Comenta, se inscreve. É importante vocês comentar aí. Pra saber o que vocês estão achando. Entendeu? Do conteúdo. E dá o like também. Entendeu? Aí tem 200 visualizações. Mais 10 likes. 15 likes. Tá ligado? Desanima pra caralho. Então, se vocês gostaram do vídeo. Deixa o like pra eu saber. Pra reconhecer o trampo do cara aí. Entendeu? E até a gente ser desbanido aí, galera. O meu servidor. O link tá na descrição. O Discord. Até dia 21 a gente reabre aí. Volto com os vídeos de 5M. Eu mesmo jogando. Tranquilo? Então deixa o like, meus delícios. E... Simbora!